A avaliação positiva do governo Lula cresceu e a avaliação negativa caiu. De acordo com pesquisa da Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, a aprovação da forma de governar do presidente Lula aumentou de 50% para 54% em comparação com a pesquisa divulgada em maio. Já a desaprovação recuou de 47% para 43%. A avaliação geral do governo também cresceu. Em maio, a avaliação positiva era de 33%. Agora, chega na casa dos 36%. E a avaliação negativa, antes era de 33%, caiu para 30 pontos percentuais. Questionados se sabiam das críticas do presidente Lula à política de juros do Banco Central, 34% disseram saber sim e outros 64% não sabiam. 2% não souberam ou não responderam. Depois de questionados se concordavam com as críticas do presidente Lula à política de juros do Banco Central, 66% dos entrevistados disseram concordar. O levantamento ouviu 2 mil pessoas de 5 a 8 de julho de 2024 em 120 cidades nas 27 unidades da federação. Não, não. Não. Obrigado.